Foi durante uma ronda de bicicleta na Velha Marabá que a guarda municipal conseguiu identificar e fazer a detenção de um usuário de drogas que estava transitando com a droga pelas ruas. De acordo com o guarda Caldas, o acusado ainda tentou fugir, mas foi detido dentro de um ônibus coletivo. Encontramos esse cidadão em atitude suspeita, saindo da Vila do Rato, já é conhecido por seu usuário. Então pedimos a voz de parada, ele não parou, conseguiu fugir da gente até em frente a Tim. Ele entrou em um ônibus, um ônibus de transporte coletivo, demos a voz de parada para o ônibus também, em apoio nosso ele abriu a porta, entrei e consegui fazer a detenção dele, na hora que ele despessou a droga. A guarda municipal adotou as bicicletas no fim do mês passado. Nove agentes atuam nas praças do bairro Santa Rosa, próxima à Colônia Z30, ao longo da Ola do Rio Tocantins, e nas praças São Félix de Valuais e Duque de Caxias, em parceria com a Polícia Militar. Além do uniforme diferenciado, composto de bermuda e camiseta, os guardas utilizam colete à prova de balas, capacete, óculos de sol e luvas.